Estas imagens, que inclusive já estão nas mãos da polícia, mostram nitidamente a chegada de um dos bandidos responsáveis pelo crime. O autor caminha tranquilamente pela calçada em frente à residência. Ele já premeditava invadir, segundo a moradora. Foi planejado porque eles foram muito atentos ao horário, eles foram muito atentos ao tempo, a vir pela frente, a agradar meus cachorros, porque eu tranquei meus cachorros agora para não incomodar a gente aqui. Mas os dois cachorros estavam aqui. E os cachorros com certeza, ele ficou muito tempo nesse portão. Eu imagino que ele ficou agradando o cachorro, fazendo amizade com o animal para que o animal não latisse muito, não avançasse nele, porque ele ficou muitos minutos parado aqui no portão. Em outro momento também é registrado por câmeras de segurança na vizinhança, o momento em que este veículo parece dar apoio ao autor da invasão. Tanto que ele passa na frente da residência e depois para do outro lado da avenida. Numa outra cena, ele realmente se entrega. Quando o Honda Civic sai da garagem e faz a conversão, o carro escuro sai logo à frente dele durante a fuga. Foram moradores de uma estrada rural que liga o Moarama ao distrito de Lovat, que viram o carro abandonado. Desconfiados ligaram para a polícia, que foi até lá e descobriu que o Honda Civic era produto de furto. Isso tudo antes mesmo que a proprietária tivesse conhecimento do crime. Na estrada Juvenal. E aí lá a polícia teve denúncia anônima de alguns moradores locais, de pessoas que estavam passando e se assustaram com a cena, veículo com portas abertas, coisas jogadas para fora do veículo e comunicaram à polícia. E a polícia encontrou o telefone da minha sogra, através do telefone da minha sogra foi que chegou na gente. Bom, depois você veio para casa imediatamente, aí que você descobriu que foi arrombado. Exatamente, aí que eu descobri que foi arrombado. Porque até então eu não sabia se meu marido tinha saído com esse carro, se o carro estava na rua. Eu não sabia o que tinha acontecido, por que motivo esse carro tinha sido encontrado. Aí ele me ligou e falou, olha, cheguei em casa. Foi em casa, aconteceu um furto, assim, 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 está tudo bagunçado. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei em um estado de choque, eu não conseguia racionalizar. Aí eu olhei aquela bagunça toda, até documentos da empresa eles tentaram furtar, saíram com caixas de documento da empresa. Aí desistiram, porque viram que não tinha nada de valor lá dentro, acho que viram a caixa pesada e pensaram que tinha valor, mas era papel. Aí jogaram tudo pelo chão, aqueles papéis todos espalhados. Então quando eu vi aquela cena deplorável daquele jeito, tinha droga dentro do meu quarto, sabe? Com o carro já recuperado, a proprietária, junto com os policiais, passou a rastrear o paradeiro do restante dos objetos furtados. Joias avaliadas em 6 mil reais, cerca de 4 mil reais em perfumes, bebidas caras importadas, uma pistola de airsoft, videogames e brinquedos. Somente o televisor de 65 polegadas foi encontrado no conjunto Guarani. O Honda Civic foi recuperado pela polícia militar e na parte da tarde, através de troca de informações com os vizinhos da vítima, foram coletadas informações de que uma televisão que teria sido furtada estaria numa residência no bairro Guarani. A equipe foi até o local, fez contato com a possível pessoa que teria pegado essa televisão de um terreno baldio a princípio, sendo um masculino de origem paraguaia que confirmou que teria encontrado essa televisão em um terreno baldio e levado para a sua residência. Então, diante disso, confirmado que a televisão pertencia a essa vítima, foram feitos encaminhamentos pertinentes. Até o momento, os outros objetos não foram localizados e qualquer informação que a população tiver a respeito do paradeiro desses objetos pode fazer contato com o 190.